Segundo a conselheira Ana Flávia, depois que o conselho tutelar foi acionado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, uma equipe foi até o endereço citado na denúncia. A situação totalmente precária, né? Os portões estavam trancados no cadeado, um cano estourou na residência, tinha lama para todos os lados, as crianças estavam sujas e a criança de 5 anos informou que ainda não tinha comido nada. A senhora gritava, chorava em desespero e as crianças também. Fomos até o residencial Mário Covas, localizar a casa onde as crianças foram apreendidas. Essa é a residência onde a Samara mora com os dois filhos e também com a avó. A residência está fechada, a porta fechada, nós tendemos contato com alguém, mas ninguém respondeu. Ela não está em casa, fomos informados por vizinhos e foi aqui onde a polícia veio, onde o conselho tutelar veio verificar a situação das duas crianças e também da idosa. E até agora nós não encontramos a Samara para prestar esclarecimentos sobre o que de fato aconteceu aqui na residência. Dona Laura é vizinha de Samara. Ela disse a nossa reportagem que a mãe das crianças não tem ajuda de ninguém e tem que trabalhar, além de cuidar dos filhos. Ela tem que trabalhar porque ela tem que dar alimento dessas crianças, ela tem que dar para a avó e tudo. Então não tem quem fique, o pessoal não tem como ficar com as crianças também. As filhares dela não ajudam? Não, nenhuma ajuda. Inclusive ela até saiu do serviço, pediu as contas para ficar com as crianças porque as crianças não tinham com quem ficar. Enquanto a mãe não aparece no conselho tutelar para reivindicar os filhos, as duas crianças continuam sob a guarda do Estado. As crianças estão abrigadas momentaneamente até que se estude todo o quadro, até que a juíza da primeira vara tome todo o conhecimento, tenha todo um estudo, para que a mãe possa então entender a ação dela, o resultado que se venha da ação dela momentânea.